Salve galera do Clássico Planet Nara com mais vídeo aqui para o canal de Flash Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui um aviso muito importante aí, tá galera? Antes de atualizar o jogo você vai precisar aí remover todos os itens aqui do Bunker Alpha, beleza? Eu vou ler aqui o que a Kefir acabou de publicar lá no Facebook, tá? Na página oficial do jogo, tá? Olá sobreviventes, gostaríamos de avisar que estaremos atualizando tecnicamente a parte subterrânea do Bunker Alpha Com o lançamento da temporada 17 Nada sério, mas agora é hora de amarrar todas as pontas soltas e remover todos os seus objetos de valor de lá Então galera, eu vou estar removendo o seu corpo, se você tiver aqui, corpo baú, entendeu? Remove, pega todas as suas coisas aí, tá? Para você não perder Então antes de atualizar, se apareceu a atualização para você aí no seu celular e você não fez esse procedimento aqui Não atualiza, tá? Vem aqui e remova todos os itens para você não perder nada Eu estava fazendo uma live lá na Twitch lá agora, então estou com os itens aqui, ó, de lá, tá? E recebi essa informação aqui, então já vou remover esses itens aqui e trouxe aqui gravando esse vídeo bem rapidinho aqui para vocês Porque a informação ela tem que ser passada o quanto antes, porque isso aqui ele é importante E agora galera, o que será que eles vão mexer aqui no Bunker? Comentem aí, eu até deixei uma teoria no tempo atrás ali, que naquele, no quarto andar do Bunker, lá onde tem o gerador Eles poderiam colocar um novo piso ali, cara Eu vou gravar um vídeo, se caso eles não fizerem isso, tá? É nessa atualização 17 que eu creio que ele vai conseguir, que ele fala que não é nada muito sério, né? Mas, mano, ia ser muito legal, cara Não tem lá o quarto andar? Imagina, você tem que limpar o quarto andar todinho, certo? Para você chegar onde tem o gerador, lá nessa parte do quarto andar Ativar ele e você ter acesso ao quinto andar Não precisava ser nada de extraordinário, nada de zumbi novo Poderia ser os mesmos zumbis, só que um andar novo do Bunker Para ele poder estar conquistando um novo boss, uma coisinha ali Coisa simples e não é tão difícil de fazer Se eles fizessem isso, a galera ia adorar Comenta aí, tá, galera? Se você não ia gostar, comenta aí Eu ia gostar, você também ia, não ia? Comenta aí, beleza, galera? Então, recado dado Não atualiza aí, se caso aparecer E retire os itens aí, beleza? Então, tô indo lá guardar minhas coisas Vou voltar aqui para remover o que ficou Um grande abraço e fui!